Eu veré, vão dizer que sou louco Mas eu não vou deixar você nem um pouco Quando eu te dou algo de um gozo, é um exagero de doce Quando saímos pra brincar, tudo é sorriso e temurão Do seu ladinho, o mar é bem mais azul Oh, baby, oh, I will cinema But you guys still wish to love your soul Shoo, shoo Hey, the smoke, you see everybody's important No, what about it? Oh, yeah, oh, yeah Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah Oh, yeah, 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 oh, yeah O brilho é pela noção que cantou essa canção Amor, você é receita, dos seus ciclos ao seu pão Que vida é receita Amor, você é receita, dos seus ciclos ao seu pão Olha só você, não se preocupe, eu vou cuidar disso Pronto É receita Amor, baby